Sei lá se quero ou não quero você Puxa, como você me faz sofrer Sei lá se quero ou não quero você Puxa, como você me faz sofrer Quero que você resolva com seu coração Só venha me dizer quando tiver solução Espero que você não brinque mais comigo não Eu não sou seu brinquedo Assim machuca o coração Você fez tanto que eu decidi Desse jeito não te quero aqui Se é assim vou te deixar Se pensa que vou chorar Ha, 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 vou te rir Ha, 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 se pensa que vou chorar Ha, 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 vou te rir Ha, 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 se pensa que vou chorar Sei lá se quero ou não quero você Puxa, como você me faz sofrer Sei lá se quero ou não quero você Puxa, como você me faz sofrer Quero que você resolva com seu coração Só venha me dizer quando tiver solução Espero que você não brinque mais comigo não Eu não sou seu brinquedo, assim machuca o coração Você fez tanto que eu decidi Desse jeito não te quero aqui Se é assim vou te deixar Se pensa que vou chorar A, 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 o povo de mim A, 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 pensa que vou chorar A, 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 o povo de mim A, 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 a você pensa que vou chorar Ha, 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 o povo de mim Ha, 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 se pensa que vou chorar Ha, 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 o povo de mim Ha, 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 se pensa que vou chorar